Será que vai agora? Vai. Senhores passageiros, informamos que neste momento circulamos com velocidade de segurança. Essa velocidade é mais necessária devido a falha de energia otorvida no trecho na ferrovia à nossa frente. Em momentos que após o seu estabelecimento, voltaremos a ter um bar no trecho. Voltamos com a polícia e com a massa. Senhoras e senhores passageiros, informamos que neste momento circulamos com velocidade de segurança. Essa velocidade se faz necessária devido a falha de energia ocorrida no trecho da ferrovia à nossa frente. Informamos que após o seu restabelecimento, voltaremos a circular normalmente. Voltamos com a compreensão e colaboração de todos. 90 segundos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.